A nossa situação aqui no Chelsea não é muito boa, na verdade do nosso jogador até que é boa, ele vem sendo destaque do Chelsea. O problema é que o Chelsea não venceu ainda na Premier League, 3 jogos, 3 derrotas. E derrotas, por exemplo, contra o Luton Town, que tá na segunda posição. Mesmo assim, é uma derrota vergonhosa porque a gente jogou em casa. E que surpresa, hein? Luton Town na segunda posição da Premier League, beleza. Porém, hoje temos a nossa possibilidade de melhorar na Premier League. Primeiro jogo vai ser contra o Nottingham Forest, depois teremos outras partidas. De quebra, temos as últimas horas da janela de transferência. É torcer pro Chelsea trazer algum bom jogador na parte defensiva, porque o time tá muito fraco lá atrás. Temos aqui também a indicação dos jogadores do mês da Premier League. E não, a gente não tá aqui concorrendo, né? O Haaland e o Breelich do City estão aqui presentes e um deles vai ganhar aí o prêmio de jogador do mês. E o Chelsea contratou nessas horas finais de transferência. Trouxe o Atubolo. Eu não sei quem é esse jogador, tá? E o Chelsea, mano, não tá fazendo boas contratações. O jogador contratado foi esse aqui, ele só tem 21 anos, é um goleiro. Só que a gente tem aqui goleiros melhores, né? Como, por exemplo, o Sanches, que vem vindo muito mal. E o Petrovic, que não é tudo isso, mas é melhor que o próprio Sanches. Pelo menos no jogo ele tem ido melhor. Vamos pro treino antes da partida, tá? Bora lá, chute entre indicadores, situações de cruzamento e jogadas ensaiadas no jogo. Esse aqui eu acho que vai ser complicado, hein, mano? Tem que mandar... Olha isso. Será que a gente consegue? Ah, foi bom, hein? De novo ali. Tá bom de novo. A mira tá boa, hein? Só não acertei, agora tem que tentar chutar alto. Será que a gente consegue meter uma colocada? Agora o goleiro entrou, pô. Mano, oxi. Foi o gol, pelo menos, né? Bora aqui. Aí, ó. Agora eu vou manter um diagonal aqui com o Jackson. Boa. Aqui no cantinho. Ah, o moleque sabe também, pô. Mas na hora do jogo tem que melhorar. Muito boa. Golaço. Tem que mandar agora rasteirinha. Ah, pra fora, mano. Boa. Hum, quase no alvo. Golaço. Mano, agora que eu vi que a minha nota tá baixíssima. Ah, Nkunku é ali, pô. Isso. Ah, tem que acertar o alvo, Nkunku. Isso. Mas tem que acertar... Opa, ele tá perdido, né? O Nkunku tá sendo o pior de todos. Isso. Melhor eu mandar o power shot mesmo. Aí, ó. Pelo menos ele já acerta entre os cones. Boa. Ah, só nota B? Vamos pra esse outro treino aqui. Mas já começou com o Enzo perdendo a bola. Ele cruzando. Esse aqui vai ser complicado. Esse vai ser complicado. Não sou eu que tô controlando direito os caras aqui. Ou sou eu? Já nem sei. Sou eu, sim. Aí. Beleza. Aqui, ó. Ah, não pode passar. Tem que ir só no cruzamento. Boa bola do Cross. Vamos. Bate. Bateu fraco. Boa bola. Finalmente. Finalmente o time conseguiu fazer alguma coisa. Cross, esqueceu da bola. Ah, não pode passar. Eu esqueço. Boa bola de novo, Cucurela. Isso. Passou. Cross. Cruzou no Cucurela. Bateu mal. Agora? Quase. Ó lá atrás, ó. Boa bola. Não pode perder. Lá atrás. Que bolão do Cross. Perdeu o gol, mano. Ah, bola dividida. Finaliza. Uh, golaço. Cucurela de novo. Perdeu. Fechou. Conseguimos ar nesse treino aqui. E agora jogadas e ensaiadas no jogo. Cara, isso aqui vai ser complicado, hein, rapaziada. Isso aqui vai ser complicado. Vamos ver se a gente consegue aqui fazer um gol. Eu tenho que pegar amanhã da falta. Nossa, foi muito ruim. Bola continuou com a gente? Descanteio. Cruzamento, primeiro pau. Boa. Tem como fazer jogadinha de falta também. Vamos ver o que vai rolar. Nossa, mas a câmera fica toda bugada, né? Um pênalti. Vamos ver se a gente acerta. Boa batida. Bora lá. Chapa com efeito. Não. Esse cruzamento aqui, então. Cruzamento lá na... Também não deu. Agora. Agora passa da barreira, eu acho. Cara, sai daí, Fofana. Tá atrapalhando, mano. Vou pegar mais embaixo da bola, então. Agora, será que passa da barreira? Passou. Beleza. Passou da barreira, né? Mas a nossa falta tá muito ruim. Vou fazer uma jogada começando a trabalhar aqui de trás. Cruzamento lá. Ai, pega a bola. Foi muito forte. A bola é nossa ainda. Olha o Sterling. Mandou bem. F, mano. Vou fazer mais uma vez esse. Bora, vamos ver. Boa, na trave. De novo, hein? Mais ou menos aqui. E a força aqui. Ah, agora não passou. Penaltizinho a gente doutrina. Penaltizinho com nós. Na falta, hein? De novo na falta. Aqui, agora vai, hein? Ah, muito forte, eu acho. Vamos ver. Hum, na trave. É por ali mesmo. Por ali mesmo. Primeiro. Pau, cabeçada. Pra trás. Ruim. Com esse treino é difícil, na moral mesmo. Tem que pegar a manha da falta. Bora, bora. Boa. O goleiro pegou, mas foi uma boa cobrança. Penaltizinho. É com a gente. É, foi D agora, hein? É, não foi uns treinos tão bons assim. Ficamos com nota B, A e C. Aí ganhamos três pontinhos de habilidade, porque chegamos no nível 12. E vou melhorar aqui a velocidade no pique de novo, tá? Eu fiz isso no vídeo passado. Vamos deixar ele rápido. E vamos ver também se a gente tira a zica da Premier League. Vamos jogar em casa contra o Nottingham Forest. Bola já está rolando aqui no Stamford Bridge. Os caras já vêm num passe enjoado. Olha lá, Mudrick e o outro lateral lá quebrando cabeça. Nossa, só que faltava. E o goleiro que foi contratado. Tá jogando, mano. Dominei mal a bola. Bizarro, né? O goleiro com 71 de overall. Hum, com liberdade. Vai alguém, vai alguém. Fecha, fecha. Boa. Boa bola. Passar aqui. Isso, bolão. Vai Augusto. Vai Augusto, segura. Vamos tentar o chute. Que golaço. Gool. Sempre ele, né? Se posicionando bem. O Augusto também tem vindo bem. É uma boa assistência, mano. Olha como ele bota na frente. Ele cruza bem. E aí a gente tem treinado muito, né, rapaziada? Um voleio de primeira ali. Sem pulo e sem perder o gol, né? Se liga. Pra fazer 1x0, o Chelsea geralmente começa vencendo os jogos, né? O problema é aguentar o placar até o final. Os caras já vão vindo na tabela, ó. Não deixa bater boa, Thiago Silva. Boa bola. Vai passar o lateral. Ah, passei mal, hein? Fui driblado ainda por cima. Hum, tem que fechar. Thiago Silva. Ó, no meio aqui, hein? Boa bola. Ah, boa. Tô indo pro meio, hein? Cai cedo. Tenta escapar. Vamos bater de esquerda mesmo. O poleiro. Ó, o Gabriel indo pra cima aí, hein? Mano, o Mudrick, ele fica olhando. Cara, ele fica olhando. Na verdade, eu fico falando Mudrick, mas é uma falha do jogo, né, mano? É uma falha do jogo ali. E o jogador do lado olhando sem fazer nada. Se bem que na vida real tem uns caras meio assim, mesmo. Bora pra cima. Vou levando. Boa bola. Ai. Jackson. Vai direita mesmo. Quase. Quase que a bola passa e vai pro gol, mano. Domina com estilo. Não vai dar pra chutar, não. Boa. Cai cedo tentou. Era por cima esse passe. Mas também era pedir demais, né? Era um passe difícil. Descantei. Boa. Boa. Dominou bem. Toquei mal. Jamie salvou. Boa bola. Segura. Não deu pra escapar, não. Boa. Vamos tentar de fora da área. Nossa. Pegou o goleiro. Escanteio. Boa. Time vai tentando. Boa bola. Segura. Tocou. N com o cu. Tá marcado. Sterling. Escanteio. Nossa. Cobou mal, hein. Traz pro meio. Ganhamos aqui. Calma, calma, calma. Nossa. Os caras vêm nervosos. Já toca. Boa jogada. Ai. Dominei adiantando. Passos foram lindos. A triangulização foi perfeita. Olha isso, mano. A gente tentou até, né. Rapaziada, falta pouco tempo pro juiz acabar o jogo. Se confirmar, a gente vai vencer a nossa primeira. Ah, não. Ah, não. Não deixa. Não deixa chutar. Boa. Boa. Acabou. O Chelsea tira a zica. 1 a 0. Uma vitória modesta, mas importante. A gente precisa ganhar confiança. E o gol do cara, né. Sempre ele. Essa vitória foi muito importante. Já fez o Chelsea sair da zona e chegar na 15ª posição. Tem times piores que a gente. Acreditem. E depois da vitória, a gente passou praticamente duas semanas inteiras sem jogos. Então a gente descansou bastante. E agora a gente vai encontrar o Bornemouth pela Premier League novamente. Bornemouth que ocupa a última posição. Ou seja, de novo, rapaziada. É um jogo aí que a gente pode se aproveitar disso e tentar engatar duas vitórias seguidas no campeonato. Mas é claro, sempre antes. De jogos, temos treinos. E eu vou mandar o treino assim mesmo, tá? Não ganhamos pontinhos e vamos assim. 75 de overall. Meio campo direito. O time é basicamente o mesmo sempre, né. O que muda geralmente é o goleiro. Mas o Atubolo, que chegou aí na última janela de transferência, é o titular. Ele pegou a vaga do Sanches e do Petrovic, se não me engano. Enfim, vamos lá para mais um teste. E o Chelsea já vai começar com a pelota. E a bola está rolando. Vamos para mais um desafio aqui, mano. A gente já escapa aqui bem, hein. Boa. Vamos na velocidade e na habilidade. Lindo arrancada. Boa jogada. Ah, o Gusto errou. Mano, o Gusto foi lá para cima. Ele lateral, olha onde ele está. Ele ficou maluco. O Lanterna na competição vai tocando bem a bola. Estou chocadinho, os caras estão tocando bem. Gusto. A gente já escapa, já toca no Gusto de novo. Essa parceria tem funcionado. Ele deu um tapinha, foi forte. Bora, bora, bora. Boa bola. Jackson se manda. Eu vou tentar puxar para o meio da área, mas não vai dar. Vai tu, cara. Finaliza, golaço. Bora, Chelsea. Jackson faz o primeiro. Ele vai lá para o banco de reserva abraçar o treinador. Todo mundo gosta muito do Pochettino, mano. Não é possível, mano. Todo mundo vai abraçar o cara. O Chelsea abre o placar. E o Jackson agora, hein. Mandou muito. Mandou muito. Vai que é tua. A gente escapa bem. Sai bem na arrancada. Boa bola. Tentei a finta. Não, 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 não. A gente tem que melhorar no drible, mano. Cara, a torcida deles canta muito, tá? Barulho aqui bem chatinho da torcida deles. Bora. Toquei mal. Quer dizer, nem toquei, né. Olha o Mudrick, hein. Arrancando. Coisa rara. Boa. Tem no meio ali, hein. Que isso? Que arrancada, mano. Boa bola. O chute. Boa chegada. Descanteio. Cruzamento ali no primeiro palco-tira. Thiago Silva. Caicê derrou tudo. Olha o Neto. Acabou isolando a bola. E devolveu a posse pra gente. Boa. Escapamos bem. Vai, 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 vai. Na velocidade. Boa jogada. Cruzamento. Quero ver. Cruzamento. Que bola. Pleno com o cu. Vem, vem, vem. Vai abraçar o... Todo mundo abraça o treinador. O Chelsea faz mais um. Que isso, rapaziada. 2x0. O que que tá acontecendo com esse time? Isso não é normal, não. E boa jogada. A gente acreditou, ó. Lá no fundo. Cruzamento perfeito. O N com o cu. Escora de cabeça pra fazer. Ó Caicê. Devolveu lá atrás. O Chelsea começa de novo a jogada. Boa bola. Passa, passa, Augusto. Boa bola. Boa bola. Ele devolve, devolve mal. A gente recupera. Boa. Jimmy sem entrar no meio campo, hein. Vai entender. Cara. Vamos pra cima. Segura. Calma. Não vai dar. A marcação tá aí em cima. Nossa, deixamos o cara no chão, velho. Cai cedo, cai cedo, carrega. Tá, e o que que tu vai fazer com a bola? Ficou com a bola ainda, eu não sei como. Deu certo. Segura. Boa. O Chelsea tenta matar a Bela ali no meio de todo mundo. O juiz acaba. Acabou assim. Rolou demais a bola. Mas vem sendo. Outra vitória. Segunda vitória seguida. Ninguém segura o Chelsea. Ninguém segura o Chelsea. E o homem tá jogando, hein. Deu assistência às vezes. Sempre participando aí dos jogos bem. Isso é bom porque a gente nunca perde nossa vaga de titular, né. A gente tá bem, cara. Mano, essas imagens que eles pegam pra fazer as notícias é sempre muito aleatório, né. Olha que imagem beleza, hein. Que imagem boa dando em concurso. Só que não. E mais destaque pro nosso homem aí, hein. Lucas Cordeiro. A grande revelação do Chelsea. Lucas vive possivelmente o melhor momento da carreira. E é difícil imaginar o que Pochettino vai tirá-lo do time para dar lugar ao jogador de mais renome. Enquanto ele continuar em boa fase no Chelsea. Assim eu espero, Pochettino. Eu não fui te abraçar ainda, mas eu vou, tá. Segura aí. É mais um dia de treino. Deixa eu mudar aqui, rapaziada. Vamos pegar um treino agora que a gente já fez e tem nota A. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Labirinto e treino de pênalti. Vamos simular tudo pra gente ganhar mais experiência aí. A gente tem quatro pontinhos agora pra usar. Bom, vou continuar na velocidade. Tem sido importante pra gente. A gente vai ter mais dois pontinhos. Já dá até pra botar aqui, ó. Vai ganhar mais quatro pontinhos de aceleração. A gente vai ficar aí com realmente destaque na aceleração. É importante. E o jogo agora é contra o Aston Villa. O Aston Villa, por sua vez, está na quinta posição. Está muito bem, tá. O jogo é no Stamford Bridge. Então, quem sabe, né, jogando com a torcida a gente consiga um bom resultado. E o time é o mesmo, né. O treinador vem repetindo a escalação. É mais um dia de sol aqui, rapaziada. Espero que o time jogue bem de novo, hein. Engatar três vitórias seguidas seria um sonho. Vai passar o Gusto aqui? Vai lá, Gusto. Põe a bola. Ele tocou bem, hein. Boa. A gente escapou. Levou atrás. Pô. Golaço. Joga a taça. O Chelsea faz. Sai na frente. Sete minutos de jogo. Pô. Assim é o gol consagral. Ele não conclui, hein. A gente balança na frente do marcador. Leva bem. Toca na medida. E ele faz o gol, hein. Aí fica fácil. Mas boa jogada do nosso jogador, mano. Boa jogada. Ele vai até o final ali. O possível para fazer o passe na medida. O Chelsea faz 1x0. Os caras vão indo para cima agora. E o Chelsea fechadinho. Boa. Boa. Conseguimos salvar. Ah, Juiz. Que mentira, velho. Foi nada. Tira daí. Thiago Silva. Boa. Já toca aqui no lado. Cai cedo. Voltou tudo. Segura. Traz-se no meio. Boa. Protegeu bem. Segurou bem. Ah, Jackson errou. Então o baile é rápido, hein, mano. Botou na frente ali. O Modric está tentando marcar. Agora ele não está parado, pelo menos. Tem que fechar. O Douglas Luiz vai para o chute. Sobeu para a gente. Escapamos bem. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Boa. Vai, Jackson. Abriu. Vamos atacar aqui, ó. Vamos para a área. Tenta se posicionar bem. O Drake. Tentou cruzar. Meto dominou. Por que que não finalizou, filho? Não entendi. Eu mandei ele cabecear, né? Apertei o botão de finalização. E aí ele dominou. E o time pressiona. Ó, valeu. Valeu, valeu, valeu. O Drake tenta por cima. O Drake tenta por cima. Tira bem, Diego Carlos. Então a gente fica com a bola. Boa. Escanteio. Bola difícil para dominar, hein, filhão. Que isso. Manda no chão essa bola, pô. Está de sacanagem com a minha cara, né? Meteu uma pedrada para a gente dominar com marcação em cima ali, velho. Valeu. Deu sorte. N com o cu. Ai, mano. Virou para o lado errado, hein, Jackson. Bora, tentando me posicionar aqui. Usamento lá atrás. Está impedidaço. Está impedido? Não. Cara, entendi nada desse lance. Ai, ai, ai. Ó o Douglas Luiz. Fecha a marcação nele. Vão ajudar aqui, hein. Alex Moreno. O Chelsea está fechadinho. Fez 1x0 e se fechou. Os caras vão tabelando. Vai, time, acorda. Fecha. Pegou o goleiro. Escanteio. O goleiro sai no soco. A gente briga e ganha. Marcador aqui em cima, mano. Cuidado. Saímos bem, hein. Saímos bem demais, mano. Agora eu perdi a bola. Está cansado. Ai, ai, ai. Vai atrás. Mano, estou morto. Olha lá. Um ponto mais esse gol agora. Isso. Mais um escanteio. Nossa senhora. Boa, boa, boa. Vai Augusto. Está com energia ainda. A gente já está morto. Um a um aos 37 minutos da etapa final. Jogou atrás. Vai levando. Segura. Vamos tocar aqui atrás, vai. Ah, tocou errado, mano. Acabou-se. O Chelsea emenda três vitórias seguidas. Impressionante. Conseguimos mais uma vitória. E aí, depois de três vitórias seguidas, olha só, mano. Chegamos na décima segunda posição, hein. Que arrancada espetacular do Chelsea. Tem nove pontos. Está ali junto com o Tottenham, né. E depois vem a galera com dez. Olha isso. Que tanta gente com dez pontos. E o líder tem dezesseis, que é o Manchester City. Tem cinco vitórias e um empate. E zero derrotas. Tivemos uma baixa, né. Esse jogador aí que acabou se machucando. Vai ficar três meses fora. Ele é titular. Tem jogado junto aí com o Thiago Silva. Triste. Ele teve uma fratura no dedo do pé. Que azar, mano. Não dá tempo de descansar, porque agora a gente tem que encarabar o Cup. Lembrando que na fase um, ou melhor, na fase dois, que foi onde a gente começou a jogar, a gente venceu 3 a 0 o Watford. E agora a gente vai pegar o Bornemouth. Curiosamente, a gente venceu o Bornemouth aí por 2 a 0 pela Premier League. E agora a gente vai encontrar os caras na Copa. Aquele treino de costume antes da partida. E ganhando mais níveis aí. E também ganhando pontos de habilidade. Vamos botar mais um aqui, ó. Em aceleração. E vai ficar com um pontinho sobrando. Eu vou deixar ele guardado pra depois botar aqui em velocidade no pique. Que precisa de dois pontos de habilidade. E no lugar do zagueirão que machucou vai ser o Xalobá. Thiago Silva e Xalobá, então, a dupla de zaga. E é o mesmo time praticamente, né? O jogo vai ser nossa casa. O que é bom. Bola rolando, hein? Bola rolando. Vamos lá. Eu sou o Gustavo Villani. Comigo na cabine, Caio Ribeiro. Já vamos escapar aqui, ó. Segura. Jogo de mata-mata. Poxa, a bola escapou da gente, mano. Bizarro. Hum, conseguiram passar. Cliver carrega no pedalo. Ai. Nossa, tira daí. Boa, escapamos. Nossa senhora. Olha o que a gente causou, hein? O Cliver entrou ali pesado, mano. A gente tinha feito a finta nele. Ele foi pra pegar, hein? Foi pra machucar. Escapamos de novo dele. Vamos levando com a esquerdinha. Ah, lá a Messi. Vai levando. Nossa, quase, mano. Olha o Modric. Cruzou mal. O Chelsea tá em cima. Não tá com espaço pra bater. Ah, inventei. Olha o passe, hein? Que bolão pro Gusto. Lá vai o Gusto. Se manda. O que ele vai fazer? Nada, né? Tocou? Já tocamos no Caicedo. Caicedo perdeu. Hum, não deixa. Não deixa. Não deixa. Ele gira. Ele consegue o espaço. Boa. Boa, meu zagueiro. Agora Nkunku. Solta a bola na frente. Boa. Se manda o camisa 11. O cara foi bem. Segura. Isso. Nkunku. 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 Protege. Tocou mal. E agora o contra-ataque deles, né? Eles ficaram fechadinhos o tempo todo pra isso. Agora acertaram o contra-ataque. Olha o Klyver. Boa, meu goleiro. Fala dele. Boa jogada do Chelsea, hein? Olha lá, hein? Se manda. Vai o Gusto. Ele cruza, tira. Vai, briga, briga. Ai, briga, mano. Ganha essa bola aí, não. Não pode perder. O jogo tá pegado. Vai, Gusto. É tua. Tocou mal pra caramba, hein, Gusto. A bola é nossa. Beleza. Toca bem. Caicedo toca no Gusto. O Gusto vai em velocidade como sempre. Boa. Vamos tentar colocado. Bateu no meio. Foi bem o goleiro agora, hein? Vamos sentir a gente de alguma coisa aqui. Dominou bem. Escapamos. Vai passar o Gusto. Já tocou nele. Sempre Lucas e Gusto, né? Tocou bem. Ai, não consegui escapar. Ai, Thiago Silva tomou. Vamos ser eliminado. Vamos ser eliminado. O Thiago Silva tomou uma bola nas costas que não pode, mano. O Thiago Silva tomou uma bola nas costas ali que vou te contar, hein. Inacreditável, Thiagão. Olha isso, mano. Ele ficou perdidinho, mano. Perdidinho. E o cara finalizou bem, né? O pior é que é a eliminatória, né? Perdeu, tá fora. Vamos tentar girar. Vamos pra cima. Tá difícil. Isso, tá difícil. Vamos dando adeus à competição. Nossa, mais uma bola nas costas. Nossa. É Chelsea. Vai dando adeus à Copa. Carabao Cup. Inacreditável. Meu goleiro. Acaba o sonho da Copa. O Chelsea é eliminado. A gente vinha numa sequência boa, né? Vinha. Esse jogo doeu. É, rapaziada. Nem tudo sai como a gente quer, né? Essa derrota doeu muito. Muito mesmo. Tô olhando aqui o calendário. Ponte vinha bem, hein? Vem sendo legal. Três jogos seguidos. E aí, esse joguinho aqui, safado, acaba nos eliminando da Copa. É isso. É trabalhar aí pra, pelo menos, a gente focar na Premier League e tentar uma classificação aí pra alguma competição europeia, né? Porque o Chelsea não tá em nada. Se eu não me engano aqui, o Chelsea não tá participando em nenhuma competição europeia. Era só Copa e Premier League. Também vai ter a Emirates Cup mais pra frente. Mas o negócio é focar na Premier League e fazer um bom campeonato pra ver o que rola na próxima temporada. É isso. A gente segue fazendo nosso trabalho. O Lucas tem jogado bem. O Chelsea que às vezes dá uma bobeada. Tamo junto e até mais.